Olá, malta do YouTube, eu sou o StarkPain1605, estou aqui de volta ao Resident Evil 4, pessoal, estou aqui de volta para o nono episódio e, pessoal, deixem-me vos dizer uma coisa, antes de continuar aqui e avançar, eu estive a jogar, fiz aqui um bocadinho do jogo, em off, fui até àquela casinha onde derrotei o Barbarija, e depois, quando voltei, quando fiz o regresso para o mesmo sítio, para o savepoint, avancei um bocadinho mais e vim andar aqui ao castelo. Mas, esse bocadinho que eu avancei, pessoal, não é tão relevante para a história, não tem assim nada de especial, tem apenas uns ganados a perseguir o Leon e a Ashley, vem também, temos que subir depois uma estradinha, que vem para vir aqui dar ao castelo, e vem um caminhão na direcção do Leon e da Ashley, que depois eu disparei um tiro nesse ganado que vinha a conduzir esse caminhão, e ele acabou por se despistar, e depois entram mais uns ganados no portão de trás, e entretanto acabei de ser atingido aqui pela cobrinha, mas nada de... E a cobra veio... Ah, não penses que fojas? Ah, o que disse? Está apanhado. Mais um ovo. E então, depois a Ashley e o Leon fecham aqui o portão... Aqui o portão de acesso ao castelo, e os ganados ficam lá fora. Mas pronto, bom, e é apenas isso que se passou aqui no... Nessa parte, nada de relevante com a história. Entretanto, tenho aqui o meu amigo mercador, vou falar com ele. Tenho aqui uma sala de... Uma sala também de save, basicamente aqui com a... Vou usar aqui esta ervinha. Não, não há nada... Importante aqui. E vou falar então com o... Mercador. Tinha algumas coisas raras na venda, estranho. O que você compra? Bom, em primeiro lugar vou aumentar a... A malinha. Obrigado. Ah, está agora um pouco maior. O que você está vendendo? O que você compra? Vou dar aqui uma vista de olhos o que é que ele tem. E temos aqui uma Blacktail, mais uma pistola, pessoal. Pistola normal. A handgun, que é a de inicio. Temos a Red 9, que é uma pistola fortíssima. Temos aqui a Magnum, também. Olhem só o Firepower dela. 13. Meu Deus, nem quer pensar quando tiver no máximo. E temos aqui uma nova shotgun, que eu se calhar vou aproveitar e vou trocar por esta. O que você está vendendo? Não, não. Não, vou fazer aqui um sale. O que você está vendendo? Vou vender esta shotgun. Ah, eu... Hehehehe, obrigado. Vendi a shotgun. O que você está vendendo? E agora vou comprar... Esta... Shotgun. É isso tudo, estranho? Comprar esta shotgun. Hehehehe, obrigado. Hehehehe, obrigado. Vou fazer aqui um tune-up, se for já possível. Aqui na Red Gun já é possível. Ui, 20 mil. Talvez faça aqui no rifle. É isso tudo, estranho? Hehehehe, obrigado. Aumentar aqui o firepower da Sniper. Para já é isso. Bom, vamos então avançar pessoal. Já tenho uma shotgun nova. Tanto apanhei mais munição de shotgun. E vou então... A avançar... Aqui para o... Castelo. E já estou... Já estou a ouvir aqui... Inimigos. E cheira-me que isto vai dar a confusão da grande. Corre-lo, 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 corre-lo. Corre-lo, 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 corre-lo. Corre-lo, corre-lo, corre-lo. Já foste. Já foste. E tu também. Já foste. Antes de avançar, vou fazer só aqui uma organização rápida nos itens. O que vale é que eu já sou rápido a fazer isto. Portanto, posso combinar aqui esta erva. Exatamente. Munições de sniper podem ficar aqui. Mais esta munição aqui de metralhadora. Agora... Tenho bastante munição de metralhadora, pessoal. Por acaso... É isso e pistola. Não me posso queixar. Mas finalmente tenho uma linha maior. Tenho aqui este ovo. Vai ficar aqui neste espaço. Vou colocar aqui a munição de pistola lá da pistola. Pronto. E está organizado aqui o meu inventário. Vou mudar novamente para a pistola. E vou prosseguir. Aí está. Ui. Mata-lo. 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 É lá. Que violência para a calma, jovem. Vou tentar usar aqui a sniper para ver se consigo ter... Pontaria para acertar em alguém. Mata-lo. Oh boa. Vamos agora. Mata-lo. 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 A ARC de risada. Mata-lo. Até que o time foi ajuda à paz e ao e-or-e-or-e-or-time. Ao mesmo tempo estendem com a atacante. O que é isso? Vens com uma foice Matalo Eu matei a ti pa Mas qual matalo? Olha este vem de foice Tocar novamente para a pistola Matalo O que você está? O que você está? Matalo Ali está Ali está Bom Eu não sei se veem mais inimigos Na minha direção Vou usar aqui a Sniper Eu agora estou nesta parte Estou um pouco concentrado Mais um pouco Leste Mas você pode Estão cheios de M robe A ver se paran de atirar Ha 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 Sai daqui pa Ahn, bel tiro aqui de sniper pessoal aqui no mesmo pertinho de mim Este foi um bel shot Quase que apanhava a Ashley Bem, acho que pararam de atirar Cá foste Estou desesperado? Espere! Oh, meu amigo, vais levar um headshot que até andas do lado Ou o mato alô Já estou fora Pois está Não toma-lada isto Que apanhava-se o mato alô Mato alô Mato alô Mato alô Mato alô E acho que ainda está ali E acho que ainda está ali É, daquele lado Exatamente Ah, meu Já foste, pá Acho que já não mandas mais nada a mim Bem Acho que já foram todos Assim o espero Assim o espero E vamos lá usar aqui Esta manivela Ver o que é que vai sair É lá Um canhão Nice Senhora Fire in the hole É, pessoal, vou assim se abre um portão em grande estilo Vou agora, prosseguir Fala-me São Uns ganados novos São também muito carismáticos Aliás, todos os inimigos aqui no Resident Evil Acabam por ter o seu carisma Que susto E agora aparece-me este gajo aqui Falar em carisma, aparece-me este gajo aqui de frente Aqui Na boa, calado Como se nada fosse Tens de começar a usar em um Sei lá Uma placa de sinalização como deve ser Ou umas luzes led à volta do teu pescoço Senão te ficava mal Oh Oh, senhor marcador Oh, senhor marcador Welcome Welcome, oh cara Se as pregaste-me um susto, meu Tens de algumas coisas raras na venda, estranger O que estás comprando? 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 O de Rubi Ahh 'll buy it at a high price Hehehehe Thanks Posso despachar Este velveto blue odel Fica o spinal as well E para já Ande oック Anymore To куда Got that Leon, onde é a tua localidade? Decidimos se calmo em um castle Mas parece que foi um passo ruim O que significa? Parece que este castelo também está conectado com os Illuminados Deve não ter muitos visitantes aqui Porque eles me dão um bem-vindos Parece ruim Eu tenho uma ideia Leon Eu preciso de... Repita Hunnigan Cripe, é só minha sorte Estava a dizer-lhe que Decidiu seguir um caminho mais despercebido para um castelo Mas Essa não foi a melhor ideia Porque não teve lá uma recepção muito boa Lá isso é verdade Este castelo pertence também aos Los Illuminados Los Illuminados que vão passar a ser Los Apagados Vamos Está aqui uma espada de platina Vou apanhar Ui E vamos ter problemas aqui pessoal Nice Vamos dar a hora de usar Do meu caminho O que é isso? Seja muito coisa O que é que você pode fazer? Eu tenho uma espada de livrar Eu tenho uma espada de poder E eu tenho um pseudo assalado Mas Eu tenho um colegio Eu tenho um colegio Eu tenho um clima de filmar Eu tenho um clima de filmar Eu tenho um clima de adalah Que eu tenho um clima de filmar Para lá, não tens idade para usar essas coisas para... Há quieto! É lá, uma placa nova, sai daqui! Tem que pensar... Estás a rir? É, isto tem muita piada. Tem mais piada... Quando eu pesquisar a folha aos dois... Tem que mudar para arma... Vou ter que mudar novamente para shotgun... Foste... Filho da mãe, meu! E acabou de soltar na Ashley. A Ashley foi aqui atingida por este... Isto ainda não acabou, ainda temos mais inimigos. Aproveitar e... Colocar já aqui a espada de platina no sítio certo. E mais uma erva vermelha. Vou usar aqui o ovo na Ashley. Mais um spinel. Mais ouro. Vou mudar aqui para a pistola. Tenho muita munição de pistola pessoal. Mais muere, 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 muere! Mais muere, muere, muere! O que, pá? Opa! Não te caldas tu, meu! Muere, muere, muere! Vai, anda cá, pá! Vai! Vem, este gajo não morra! Olha, olha! E desvia-se das bolas! É lá! Senhora! Ainda por cima tens uma plaga, tu! Já trato... Já trato... Já trato da tua plaguinha! Espera aí! Já te conto uma história! Ei! Que lixapa! Realmente! Morto! Bom, mesmo assim valeu-me 4.500 pesetas! Simpesetas porque isto é passado em Espanha, pessoal! Bom! E abrimos mais uma porta. Vou então avançar. E a dar aqui uma última exploração ao local. E parece que já apanhei tudo o que havia para apanhar. Vamos então entrar. Estou aqui então num... Uma nova zona do castelo. Leon! Lewis! Eu tenho algo para vocês. O que? Oh, porra! Deve ter derrubado quando estava fugindo deles. Derrubado o que? Deve ter derrubado. Uma droga que vai impedir suas convulsões. Olha... Eu sei que vocês são carregadores. Você está comendo sangue, certo? Sim. E você? Sim. Caralho! Os ovos estão fugindo. Nós não temos muito tempo. O que você está falando? Eu tenho que voltar e pegar. Deixe-me vir com você. Não. Você está aqui com Leon. Ele é melhor com as garotas. Eu tenho certeza. Por que você... Isso me faz sentir melhor. Deixe-me deixar isso. Ok. Bom. Pessoal. Parece que o... O Luis Serra tem qualquer coisa para dar uma espécie de antito ao Leon e à Ashley. Como vocês recordam, o Leon e Ashley estão contaminados também com estas plagas. Portanto, correm o risco, a qualquer momento, de também se tornarem ganados neste caso. Ou ficarem como os ganados. E isso não convém acontecer. Bom. Esta porta está trancada. Portanto, só temos uma entrada que é... Para aqui. Estou aqui então... Num... Novo sítio. Estou a ouvir aqui um sorrisinho. Estou a ouvir aqui um sorrisinho. Um sorrisinho ou um riso neste caso. Que não me está a agradar nem um bocadinho. Ok. Não há nada por aqui. Vou avançar. Estou começando a perguntar quando você pode nos perceber. Quem é você? Me chamo Ramon Salazar. O VIII Castelan de esta magnífica arquitetura. Estou honrado com o poder prodigioso do grande Lord Saddler. Estou esperando vocês, meus irmãos. Não obrigado, irmão. Meu, meu. Nós temos um fofinho. Se você se preocupa por seu próprio bem-estar, eu sugiro que você se surreste e simplesmente... se tornem nossos homens. Ou, Sr. Scott, você pode nos dar uma garota, porque você não está com um pedaço, eu tenho medo. Você pode morrer. Eu nunca me transformo em um deles. Nunca! Você está entendendo isso. Nós vamos encontrar uma cura. E acabámos de, então, conhecer aqui mais um vilão. Pessoal, temos aqui um novo inimigo pela frente, que é... Um inimigo. Bem, uma miniatura de inimigo. O Salazar. É verdade. Ramon Salazar. Desculpa lá, mas vais-te lixar. E apanhei, finalmente, aqui uma gema, pessoal. Vocês já vão perceber agora para onde é que esta gema vai. Exatamente, vai aqui para a mascarazinha. E eu vou dar aqui um olhinho primeiro, antes de avançar. Não, não há nada deste lado. Vou então... Oh, boa! Com que então fecharam-nos o caminho. Está certo. Vou abrir aqui estes jarros. Mais uma... Aqui uma Velvet Blue. Uma pedra... Aquelas pedras preciosas. Ver se não há mais nada por aqui. Oh Ashley, escusas de baixar que eu não vou disparar em ti, pá. E... Vamos ver o que é isto. Uma bela... Uma bonita decoração. Mas algo está a faltar. Entramos então aqui numa nova fase do jogo. Mas eu... Vou ficar por aqui. Vou encerrar este vídeo então por aqui. Vou dar aqui um save game. E é isso. Vou ficar então por aqui, malta. Já sabem. Não se esqueçam de deixar então o vosso comentário. O vosso like se estiverem a gostar da série. E subscreverem-se ao meu canal. Já sabem que serão bem-vindos. E... É isso, pessoal. No próximo episódio eu vou então avançar... Para estas portas. Para poder... Depois... Provavelmente iremos procurar aqui... O que falta... Para este quadro. Para poder desbloquear... Esta passagem. Mas isso só no próximo vídeo então, malta. Tchau. Fiquem bem. Tchau. Tchau.